Bom dia, família! Eu sou o Roberto Ferreira, né? Hoje eu não estou no cantinho da arte por enquanto, né? Eu quero fazer um convite de vocês muito especial, mas antes desse convite eu quero agradecer vocês porque nós chegamos em 100 mil seguidores, 100 mil inscritos aqui no YouTube. E também temos quase 2 mil no Instagram e não sei nem quantos no Facebook. Graças a Deus por isso e graças a vocês que acreditaram no meu trabalho, no meu desempenho durante esses 5 anos praticamente de canal no YouTube. O que começou como uma brincadeira, hoje virou uma responsabilidade maior para mim, né? E com certeza vocês também são responsáveis por isso. E através dessa nossa responsabilidade de hoje, nós vamos continuar compartilhando os vídeos para o canal continuar crescendo a cada dia mais, que a gente chega a 200 mil. Quem sabe, no futuro bem próximo, 1 milhão de inscritos no canal. Não é assim? Então, família, eu quero aproveitar e agradecer vocês pelos 100 mil inscritos, mãozinha abençoada de vocês que se inscreveram lá, que acreditaram nesse simples artista plástico. Agora eu quero convidar vocês lá para o Cantinho da Arte, para a nossa Super Dica da Semana. E aqui, através desses pincéis e dessas tintas, nós nos conhecemos, ficamos mais próximos em meio a tantas atribulações, hoje somos uma família que ama a sua família, e a nossa recíproca vai ser sempre verdadeira. Agora vem comigo para o Cantinho da Arte, para a Super Dica da Semana. Bom dia, família! Eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para mais uma aula da nossa semana, né? Uma aula, assim, com a dica da semana para você, que vocês se encontrem felizes aqui ao assistir esse vídeo comigo. Família, vamos pedir primeiro a presença do Papai do Céu, para vir abençoando as minhas mãos, levando até você muitas bênçãos, né? Para que nós possamos fazer, assim, um trabalho bacana, um trabalho que vai, com certeza, fazer você feliz, tá bom? Então, família, hoje nós vamos estar atendendo pedidos, vários pedidos, pedindo para eu ensinar botões de rosas, né? Fazer alguns botões de rosas para vocês aqui, esses botõezinhos, né? Fui lá no meu jardim, peguei esse lindo botãozinho, ó, singelo, bonitinho, extremamente elegante, e quero estar com vocês aqui hoje, desenvolvendo esses botõezinhos, tá bom, família? Então, deixa eu separar minha tinta aqui, vou precisar de branco, vou pegar também um pouquinho do vermelho, aqui está o vermelho, para a gente poder trabalhar os nossos botõezinhos, né? Pegar o verde também, muito bem, cadê o verde? Aqui está o verde pinheiro, pode ser também o verde oliva, pode ser as cores que você tiver aí, tá bom? Então, não se prenda nas cores que eu vou utilizar aqui, fica-se à vontade nessa aula de hoje. Então, aqui está, né? Vamos trabalhando assim. A gente não precisa muito de fazer desenho do botão, não, tá bom? Mas eu posso marcar para vocês aqui, ó. A gente vai primeiro fazer uma sequência de botões. Vamos fazer um botãozinho fechadinho aqui, ó. Então, o botãozinho fechadinho, ele faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. Né? Olha só, faz esse movimento, assim, e puxa aqui, né? É o botãozinho mais fechadinho. Vamos fazer ele, para a gente entender como é que funciona? Nesse botãozinho fechadinho, é bem tranquilo. A gente não usa muito tonalidades aqui, não. Então, a gente vai usar mais aqui o verde mesmo, porque ele está totalmente fechadinho aqui ainda, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Colocando assim essa tinta, ó. Olha só que legal, né? Bem tranquilo, bem sossegadinho. Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Ah, Roberto, queria tanto aprender a fazer esses botõezinhos, que eu acho que fica tão elegante. Mas, geralmente, ele não consegue encontrar esses botõezinhos para a gente estar fazendo. Olha só, aqui você dá um puxãozinho para lá, um puxãozinho para cá. E sai com alguma coisinha fazendo isso aqui, ó. Porque quando ele está novinho ainda, ele faz, ele tem esses pelinhos assim, fazendo isso. Tá vendo? Olha que legal, né? Agora, ali dentro, ali você, ao invés de colocar cores, você vai colocar um pouquinho de luz. Ó, coloca um pouquinho de luz aqui dentro. Só para a gente destacar assim um pouquinho essa tonalidade. Com cuidado com o branco, né? Porque o branco, ele costuma querer manchar. Agora, para você separar essa cepulazinha, você faz esse movimento aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Você já consegue assim, separar ela de alguma forma. Tá vendo? Que legal. Agora, nessa parte aqui de baixo, aqui, ó. Você já vem e faz esse movimento aqui também, tá? Isso aqui. E vem com traço reto aqui agora, ó. Ó, puxa o traço reto. É uma aula para você treinar, tá bom? Aí, você treinando essa aulinha aqui, você vai perceber que quando você vai fazer seus arranjos florais, você vai fazer sucesso nas suas pinceladas, tá bom? Porque assim, com certeza, você vai fazer muito sucesso. Olha só, simples demais, né? Esse é o primeiro passo. É aquele primeiro botãozinho que você faz, que não tem nada assim ainda de cor nele aparecendo. Ele tá totalmente fechadinho ainda, né? Ele ainda não veio ainda para nós. Ainda não abriu. Então, ele tá mais ou menos fazendo isso aqui. Lá em cima tem um tipo, uns penujinhos assim, de forma assim, ó. Ele faz isso, tá? Olha lá. Geralmente, esse botãozinho novinho tem muito disso aí, tá bom? Vamos para mais um aqui agora. Vamos fazer mais um botãozinho, né? Vamos fazer um botãozinho agora começando a abrir. Olha, esse aqui vai estar começando a abrir. Então, vamos fazer ele aqui assim. Ó, desse jeito, né? Bem assim. Dessa forma mesmo. Aqui eu vou fazer aquela parte de baixo dele, da hastezinha dele aqui, do cabinho. Aqui eu fecho, né? Então, esse botãozinho está começando assim, a abrir. Tipo esse aqui. Parecendo um pouquinho ainda do tom avermelhado. Então, vamos lá, então. Nesse aqui eu vou até aplicar um pouquinho de clareador, para a minha pincelada correr melhor aqui, tá? Então, vamos lá, então. Vamos para uma aulinha gostosa com vocês. Uma aulinha bem bacana. Para a gente estar assim, fazendo essa aulinha gostosinha com vocês aqui. Então, o que eu faço? Vou colocar aqui um pouquinho. Olha. Quase nada de vermelho ali dentro. Muito pouca coisa mesmo. E já vou aqui, ó. Colocando esse verdinho aqui dentro, ó. Deixando aparecer aqui um pouquinho. Olha lá, que legal, né? Posso molhar meu pincelzinho lá de cá também, ó. Ó, que bacana. Aqui também, vou fazer isso aqui, ó. Então, você vai fazendo esses detalhes, ó. Com o botãozinho que está começando a despertar, né? A gente está fazendo aqui uma sequência, né? É muito bacana. A gente trabalhar, a família, pinturas, treinamentos, é muito bom. E essa aula de hoje é mais para você treinar mesmo aí. O que você quer fazer, você já vai treinando, tá? Treinando as suas pinceladas. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, ó. Bem pouquinho desse branco. Vou vir por aqui afora, aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Olha só. Que legal, né? E também aqui. E quando ele começa a abrir, assim, lá, ele já vai... Você já vai percebendo que ele já vai dando aquela pequena abertura, né? Tipo aqui, ó. Olha só aqui. Está vendo que é uma pequena aberturinha? Ele começou a abrir, né? Isso é muito bacana. Agora aqui eu puxo alguns farrapinhos, fiapinhos, né? E vou fazendo isso aqui para a gente ganhar um pouco mais, assim, de realismo aqui, né? Bem gostoso, olha. Ó, que legal. Muito bacana isso, né? Então, você faz isso. Agora, aqui embaixo, a mesma coisa. Você vai preencher esse espaçozinho aqui, assim, ó. Isso aqui é bem tranquilinho. Só você preencher mesmo aqui, ó. Assim. E puxar aqui a pinceladinha, ó. Do cabinho dele, tá? Pode repetir a pinceladinha. Você vai ver com falhadinha, você repete. E faz isso, tá? Coloca um pouquinho de luz em alguns pontos. Se você quiser fazer uma cépulazinha dele saindo daqui, você pode, ó. Você faz ela meio que fazendo esse movimento aqui, ó. Faz quando quer desgarrudo ali, né? E vem para cá, ó. Olha só. Pega um pouquinho de branco, de luz aqui, ó. Faz isso, tá? São formas de fazer esses botõezinhos bem bacaninhas. Se você não quiser colocar o branquinho, você tira ele. Deixa mais apagadinho, assim. Só para você perceber que tem uma pétalazinha meio que já desgarrando aqui, ó. Porque ele já começou lá por abrir, né? E essa aqui só um pouquinho mais acima. Assim. Aqui você puxa alguns pelinhos aqui, ó. Alguns pelujinhos, né? Bem tranquilo mesmo. Aqui você faz isso e isso. Muito bem. Esse está começando a abrir. Esse fechadinho está começando a abrir. Igual nós vamos fazer mais, né? Na frente aqui agora. Esse aqui, ó. Já vai fazer um pouquinho mais aberto, ó. Então, vai ser esse aqui, ó. Ó. Você faz esse aqui. Esse movimento. Até um pouquinho maior. Ó, para você entender melhor. Está vendo, ó. Fazendo isso aqui, ó. Desenhar esses botõezinhos não são difíceis. Está vendo? Que legal. É bem tranquilo, ó. Sossegadinho mesmo. Está vendo? E se você trocar de pincel, pega um outro pincelzinho aqui. Para ver se ele funciona melhor comigo aqui. O que eu vou fazer com esse aqui, ó. Vou trabalhar o branco nessa posição. Ó. Coloquei o branquinho aqui. De baixo para cima eu coloquei o branco. Assim. Agora a gente vai vir de cima para baixo com o vermelho. De encontro com esse branco, tá? O vermelho encontrando com o branquinho. Dicas da semana, né? Para você treinar. Muito legal. Essas dicas são realmente muito boas. As pessoas estão gostando muito dessas aulas de segunda-feira. Porque realmente ela leva até você um pouquinho mais de aprendizado, né? E eu acho bacana isso. Então, família, eu fiz isso aqui, ó. Está vendo? Consegui um tomzinho mais clarinho aqui embaixo. Subindo lá para cima, fazendo isso, tá? Limpei meu pincel. Muito bem. Limpei meu pincelzinho. Agora, eu vou fechar ele um pouco com algumas cépulas. Não vai ficar tão aberto ainda, tá? Então, eu peguei aqui a minha pincelada. Eu vou vir aqui no meio dessa aqui, ó. Vou encostar aqui. Dentro aqui mesmo. E vou fazer isso aqui, ó. Puxei lá para cima. Olha só. Puxei essa pinceladinha lá para cima. Desse jeito. Novamente, peguei a tinta. E vou pegar aqui de baixo para cima. E vou vir por aqui afora, assim, ó. Entre o vermelho. E vou fazer esse movimento. Posso repetir essa pincelada, ó. Encostando cá embaixo. E vindo até aqui, sim. Fazendo esse movimento. Olha só. Está vendo que bacana? Está gostando da aula, família? Já vai deixando, então, o seu like e o seu comentário, tá bom? Agora, eu faço a mesma coisa lá de cá, ó. Puxando aqui. Fazendo isso, tá? Posso engrossar um pouquinho mais essa parte de cá. Assim. Muito bacana, né? Agora, eu pego a tinta no cantinho do meu pincelzinho. Dou uns puxõezinhos para fora fazendo isso, ó. Vou consertando alguma coisa por aqui afora. Aqui também eu jogo um pouquinho, sim. Aqui no do pincelzinho, você já consegue fazer esses movimentos, tá bom? Simples, né? Bem tranquilo. É para você mesmo que está começando agora na pintura. Tem vontade de pintar? Não sabe como? Faz isso. Aqui eu peguei a pinceladinha gordinha. Enfim, girei meu pincelzinho, ó. E já vou puxando. Está vendo? Novamente, encostei, apertei e girei. Na medida que eu puxo para cá, eu já consigo fazer o cabinho desse botão. Olha só. Aí você faz isso aqui. Aqui dentro, aqui, a gente coloca um pouquinho de luz. Só um pouquinho. Um pouquinho de branco. Dá umas batidinhas assim, só para a gente trazer um certo volume, tá? Aqui eu vou puxar aqui uma ceplazinha para cá. Outra para cá. Aí está. Esse botãozinho. Bem tranquilo, não é? Sossegadinho e muito bonito. Vamos fazer um agora. Mais um agora, para a gente finalizar. Até chegar um pouquinho para cá, para a imagem ficar boa aqui nessa câmara de cá. Então, família, é o seguinte. Vamos fazer um botãozinho aqui agora. Fazendo esse aqui, ó. Com a pétalazinha já abrindo, né? A gente vai fazer esse movimento aqui normal, ó. A gente começa sempre fazendo assim, tipo um copinho, ó. Um copinho, puxando aqui uma pétala. Aqui sim, outra pétalazinha. Esse botãozinho já está mais aberto um pouquinho, tá vendo? Já tem uma pétalazinha solta que já abriu. Olha só. Então, nesse aqui eu vou aplicar o clareador. Vou pegar aqui o clareador. Vou dar uma molhadinha nele com o clareador, ó. Molhei o clareador. Desse jeito. E vamos lá, né? Então, vamos lá, então, ó. Vamos preencher ele aqui com esse vermelho aqui nessa posição. Assim. Só preenchendo aqui. Esse é um botãozinho que já está abrindo, tá vendo? Que legal, ó. Botãozinho abrindo. Essa pétalazinha aqui também já está... Aquela pétalazinha que já está se garrando, tá vendo, ó? Olha só que gostoso, né? Vou pegar um pouquinho desse verde mesmo, que o verde com vermelho dá um tonzinho mais queimadinho, olha. Olha só. Já vai dar aqui tonzinho de sombra que eu quero aqui, ó. E vou colocar aqui também. Um pouquinho desse verde nessa posição, porque eu quero fazer um leve sombreado nessa parte aqui, ó. Então, você não precisa queimar um monte de tintinho pra você pintar, né? Tá vendo que dá certo assim também. Agora, vou pegar o branco pra gente fazer a luz, né? Peguei o branquinho. Vou vir aqui, ó, nessa pinceladinha de cima aqui, marquei. Estamos com bastante, bem devagarzinho com vocês aqui, ó. Ó, puxando assim, ó. Deixando assim algumas ranhurinhas. Aqui eu vou puxar essa pétalazinha iluminando ela até por aqui afora. E vou pegar lá em cima aqui agora e vou girar essa aqui, ó. Olha só. Então, esse já está mais abertinho do que o outro, né? Já tá soltando o botãozinho. Agora, nós vamos fazer aqui essa base dele aqui, ó. Peguei aqui o verdinho. Preenchi, né? Converte. E vou puxando assim. Nesse caso, eu vou puxar as cépalas dele já meio que abertas. Desce, no caso, pode subir lá em cima. Que as fichas estão meio que ainda fazendo esse movimento aqui. Meio discreto ainda, tá vendo, ó? Aí, nesse caso aqui, eu vou jogar uma cépalazinha fazendo esse movimento. Pra fora, assim, abrindo. Porque já abriu, né? Então, já deu essa abertura ali. Olha só que legal. E posso fazer mais um por aqui afora, ó. Assim. Posso colocar mais um aqui também meio que de frente. Fazendo isso. Pego um pouquinho de luz. Um pouquinho de branco, né? E vou iluminar um pouquinho. Cantinho de pincel. Bem pouquinho de tinta mesmo. Nada de muita tinta aqui não, tá? Você colocou demais. Tira o excesso. Expana aqui um pouquinho. Só pra gente... É... Mostrar esse detalhe aqui, tá bom? Olha só, família. É um vídeo bacana pra vocês que estão querendo pintar, né? Olha só que lindo. Aí, se eu falar assim, Roberto, mas eu queria colocar uma outra cepa por dentro aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso vir por aqui afora fazendo esse movimento aqui, ó. Com o meio que a torcetinha aqui, ó. Ó. E vem no centro dela e dou uma clareada. Tá? Só pra ela realçar um pouquinho aqui, ó. No caso, ela ficou mais escurinha porque ela misturou com o vermelho. Mas, mesmo assim, o resultado ficou legal. Tá vendo? Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Fizemos um botãozinho fechado, um meio abrindo, um mais ou menos aberto e um aberto com a pétala já descolando. Deu pra entender? Bacana essa aula? Deixe seu joinha, seu like, seu comentário e compartilhe bastante. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.